Boa noite a todos e todas as autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene de entrega de medalhas tiradentes à doutora Caterine Naigardi, juíza de direito, ao professor doutor Eduardo Manuel Val e ao professor doutor Carlos Eduardo Japiaçu. Solicita o cerimonial que conduza os homenageados e homenageadas até a mesa de honra. Será agraciado com o diploma Tiana Santusser, a senhora Maria Bárbara Toledo Andrade Silva, fundadora do Instituto Quintal de Ana, e também peça o cerimonial que conduza a homenageada até a mesa de honra. Também agraciaremos, com o título de bem-emérito do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Sávio Renato Bittencourt, procurador de Justiça do Ministério Público. Solicita o cerimonial, ele já está até aqui, já se acomodando. Convido ainda para compor esta mesa de honra o desembargador federal Yerme Calmon, presidente do TRF2. Mãe, como a mesa não cabe aqui todo mundo, nós fizemos uma mesa extensa, aí embaixo, faz parte dessa mesa extensa, a nossa querida e eterna deputada estadual da 12ª Legislatura, Adriana Baltazar, autora das homenagens dos professores Eduardo Manuel Val e Carlos Eduardo Japiaçu. E também compõe a mesa de extensão o procurador, o procurador-chefe da Procuradoria Regional da República, o excelentíssimo doutor Arthur Guelhos. Solicita a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Solicita a todos que se coloquem em posição de direção. Solicita a todos que se coloquem em posição de direção. Ouvir de pirancas mages flácidas, E o povo herói do grado returbante, E o sol da liberdade em raios fúgidos, Brilho do céu da pátria nesse instante, Seu penhor nessa igualdade, Conseguimos conquistar com o braço forte, Em que o seio, ó liberdade, Desafio nosso peito à própria morte Oh, pátria amada, que ela trata de sal e sal Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, papo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tentado eternamente ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonhos e nos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, só a missão Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parou, que os dentas estrelado Vem de governo e ouro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a justiça acaba forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem ter ninguém te adora A própria morte terá adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Gostaria de registrar a presença, a nobre presença do meu colega, companheiro O deputado estadual Vitor Júnior Obrigada por prestigiar, meu querido amigo Também é a presença da procuradora federal, Carla Marchal A juiz auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça A excelentíssima senhora Maria da Peçanha Nobre Gostaria ainda de registrar a presença da segunda vice-presidente da AMAERJ O presidente É o segundo vice-presidente, perdão O excelentíssimo senhor Gustavo Henrique Nascimento da Silva Também está aqui prestigiando essa homenagem Também registrar a presença do senhor vice-reitor de pós-graduação da Estácio O senhor Marcos Antônio de Souza Lima Também está conosco a promotora de justiça A excelentíssima doutora Gabriela Brandi Também está conosco a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher Da Defessoria Pública, a senhora Maria Matilde Alonso Nós temos mais algumas presenças importantes E a gente vai lendo aqui no decorrer da nossa homenagem Mais uma vez Boa noite a todos e todas Senhoras e senhores Boa noite aos homenageados e as homenageadas de hoje Que estão nessa Casa de Leis É um prazer recebê-los aqui Estes últimos dias têm sido de constante atividade Ontem mesmo nós estivemos aqui Homenageávamos membros do Judiciário do nosso Estado Hoje não será diferente Temos entre nossos homenageados A juíza de direito A excelentíssima senhora Catarine O nome da doutora enrola um pouquinho a língua da gente A doutora Eu chamo carinhosamente a doutora Kathleen E o senhor sábio Bittencourt Que é o meu eterno e querido procurador de justiça E meu professor amado Sempre será meu eterno professor É muito digníssimo procurador de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Também será homenageado O advogado Carlos Eduardo Adriano Japiaçu Além do professor e doutor em direito Eduardo Manuel Val E por último e não menos importante A senhora queridíssima Eu chamo de queridíssima porque viramos amigas Amigas, companheiras, parceiras de luta A senhora Bárbara Toledo Andrade da Silva Em reconhecimento ao meritório trabalho desenvolvido Em favor da adoção de crianças e adolescentes No âmbito do Estado do Rio de Janeiro E aqui eu posso dizer Que eu sempre faço esse registro É a fundadora Do grupo de apoio à adoção O Quintal de Ana Que é uma história linda Que eu convido a todos a conhecer Essa história do Quintal de Ana E algo que nos une Une a mim também Os demais homenageados É também a formação Que une todos os homenageados E a nós Que é o direito E é por aí que eu quero iniciar Minha breve saudação O direito é de extrema importância Na vida da sociedade Pois fornece um conjunto de regras E princípios Que regulam as relações Entre as pessoas E entre as pessoas e o Estado Sem ele Não haveria uma base Para a organização da sociedade E a relação entre as pessoas Seria baseada apenas em relação de poder Entre as principais funções do direito Está a proteção dos direitos fundamentais do indivíduo A vida, a liberdade A propriedade, a igualdade e a justiça Ele também serve como meio Para a resolução de conflitos Seja por meio do judiciário Ou de outros mecanismos alternativos Como a mediação e a conciliação Todas essas funções Podem ser observadas na vida de cada um Dos homenageados aqui de hoje O direito é fundamental Para a promoção do desenvolvimento econômico e social E é uma ferramenta fundamental Para a promoção da paz social Para a garantia dos direitos E das liberdades individuais Bárbara Toledo Através do Quintal de Ana Que é essa história linda do Quintal de Ana Tem mais de uma década de existência Apoia as famílias em situação de risco social Para o fortalecimento dos vínculos afetivos Estimula e reintegra famílias de crianças e adolescentes Institucionalizados Apoia e orienta as famílias adotivas E pretendentes à adoção Incentivo ao apadrinhamento afetivo Pois possui núcleos pós-adoção Para acompanhamento e fortalecimento dos vínculos Para pais que adotam crianças maiores de 3 anos E realiza reuniões públicas Para debater o tema Entre outros projetos A doutora Ketri integra o Comitê de Promoção da Igualdade de Gênero De apoio às magistradas e servidoras De prevenção e enfrentamento do assédio à discriminação do Tribunal COGEN Grande defensora dos direitos das mulheres A magistrada teve atuação destacada no processo de divulgação E implantação da lei que criou a campanha Sinal Vermelho Já instituída em 18 estados Inclusive em Rio de Janeiro E no Distrito Federal Tive a honra de poder Ombriar junto com a doutora Catarina O trabalho aqui no município do Rio Da divulgação desse velhíssimo trabalho Do Sinal Vermelho Da campanha Sinal Vermelho Que tem salvado a vida de muitas mulheres O nosso querido e excelentíssimo Sávio Bittencourt Tem a sua atuação reconhecida nacionalmente Com destaque para a defesa do direito de crianças e adolescentes E da adoção Eu costumo dizer, excelência e professor querido Que ninguém é melhor do que vossa excelência na matéria adoção Eu pude provar disso E tenho provado É autor de diversos livros Entre eles, a adoção e o direito de viver em família Famílias em concreto e os grupos de apoio à adoção Manual do pai adotivo Esse também é maravilhoso Tenho todos os livros de vossa excelência E li todos O do apadrinhamento afetivo ao apadrinhamento civil Subsídios para a construção de uma nova política pública de acolhimento do Brasil Além de inúmeras apresentações em conferências e palestras O professor Eduardo Manuel Val Em uma de suas recentes palestras Demostrou sua preocupação social Ao afirmar que o desafio da tecnologia Para o dia do trabalho Não é novidade Mas um desafio nos últimos 40 anos Não pode ser evitado Mas requer adaptação Parabéns E para isso é preciso uma remodelação do Estado Como garantidor da liberdade com dignidade Afirmando a necessidade de pensar A reconfiguração política do direito do trabalho Para enfrentar o canto de sereia neoliberal E ressignificar o valor do trabalho Já a reflexão do professor Carlos Eduardo Adriano Japiaçu Perpassam as questões cotidianas do direito E se encontram com os dilemas da sociedade contemporânea Ao lembrar dos ataques terroristas De 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos Ele vê a promoção de uma mudança No sistema civil criminal do mundo ocidental Que deixou de ser apenas investigativo e punitivo Para atuar também de forma preventiva Parabéns, excelência O mundo que a gente se refere hoje É um sistema que é cada vez mais preventivo É consequência de um fato Do qual a gente aqui no Brasil Não tem relação direta nenhuma As relações sociais hoje Se fazem muito mais em meio digital Que em meio físico É do professor a citação de que a gente vive Em um mundo cada vez mais interrelacionado E o que acontece no lugar Se reflete no outro E a tecnologia muda as perspectivas Ora, senhoras e senhores Estamos aqui tratando de homenagear pessoas Que têm em comum A predileção pelo direito Mas que acima de tudo Tem a predileção, o interesse A vibração de aplicar este direito Em prol da sociedade Por isso, nada mais do que justo Esta homenagem que hoje fazemos Parabéns a todos os homenageados E as homenageadas Fica redundante a gente falar Homenageados e homenageadas Mas nós que somos mulheres Estamos sentadas em posições De poder De destaque De referência A gente só faz isso para lembrar Que nós também estamos aqui Bom, nós iremos nesse momento Conceder as falas Eu queria começar Pela nossa queridíssima E eterna deputada estadual Adriana Baltazar Por favor, ocupar a tribuna Pode ser lado direito O lado esquerdo A senhora pode ficar à vontade Alô Excelentíssimos senhores deputados Juristas, professores E demais autoridades presentes Nesta solenidade É com grande honra Que me dirijo a todos Nesse momento Hoje, em parceria Com a ilustre deputada Juscelia Oliveira Freitas Pedagoga Reconhecida pela sua Incansável luta pela educação E por isso consagrada Como Tia Ju Prestamos uma homenagem Justa e merecida Eu coloquei dois Aos meus homenageados Mas eu vou fazer também Aqui Abrir para todos Dessa noite Tão importantes Cada um Na sua especialidade Na sua paixão Mas a homenagem A homenagem justa e merecida Aos dois renomados professores Doutores do estado do Rio de Janeiro Carlos Eduardo Japiaçu E Eduardo Manuel Val Ambos são os principais pesquisadores Em suas respectivas áreas de atuação Com ampla contribuição Para as ciências jurídicas A inovação E a educação Em nossa sociedade Ao longo de suas trajetórias Profissionais Os supracitados juristas Têm demonstrado um profundo compromisso Com a construção De um país mais justo E democrático Pautado pelo conhecimento científico E a busca pela excelência acadêmica Suas pesquisas e publicações São referências nacionais E internacionais Tendo sido fundamentais Para a consolidação E o avanço De diversas áreas Do conhecimento Em especial Do direito O professor Doutor Carlos Eduardo Japiaçu É um dos nomes Mais proeminentes Do direito penal No Brasil E no mundo Sua trajetória profissional É marcada Por uma atuação Incansável Na defesa Dos direitos fundamentais Suas contribuições Para o mundo Do direito São inúmeras Tanto em termos De pesquisa acadêmica Quanto em termos De atuação prática Seja como docente Universitário Como consultor De instituições Nacionais e internacionais Ou como membro Ou como membro De reforma Legislativa Seu papel Na transformação Social do país É inegável Tendo em vista Sua relevância Nos temas Abordados por ele E em suas pesquisas Sua autoridade No campo Do direito penal É reconhecida Em todo o mundo Sendo frequentemente Convidado Para ministrar Palestras E conferências Em renomadas Universidades E instituições Internacionais Os impactos sociais Das contribuições Dos dois docentes Também não podem Ser subestimados O professor Eduardo Manuel Val Por exemplo Tem se dedicado De forma Incansável A investigação Científica E ao ensino Do direito Constitucional Internacional E comparado Seus trabalhos Têm sido amplamente Conhecidos Por seu rigor Científico E sua relevância Para a compreensão Dos desafios Que a nossa sociedade Enfrenta O professor Doutor Eduardo Manuel Val É sem dúvida Um dos maiores Juristas Vivos Em sua área De atuação Sua contribuição Para a ciência Jurídica É inestimável E sua influência No pensamento Jurídico Contemporâneo É indiscutível Seus alunos Os chamam São chamados De discípulos Prova da sua importância E do seu legado Para o mundo Do direito internacional Graças A sua habilidade Única De transmitir Seus conhecimentos De forma clara Objetiva Instigando A curiosidade E o pensamento Crítico Está fazendo falta Esse pensamento Crítico Hoje em dia Com efeito É um professor Excepcional Que conquistou O coração De milhares De alunos Ao redor Do mundo Que o chamam Carinhosamente De pai Do direito Internacional Em suma É um exemplo De como a educação Pode unir Povos e nações Transceder fronteiras E promover O diálogo Intercultural Inclusive Como estrangeiro O professor Doutor Eduardo Manuel Val Foi acolhido Pelo estado Do Rio de Janeiro De braços abertos E por conta disso A partir de hoje É também considerado Formalmente Um cidadão carioca Por essa casa Por conseguinte O seu trabalho Sua dedicação E seu amor Pelo Brasil E pelo Rio de Janeiro São notáveis E merecem O devido Reconhecimento Desse modo Eu agradeço A generosidade E o apoio Da deputada estadual Tia Ju Para a realização Dessas homenagens Que eu já venho Tia Ju Pleiteando Desde o ano passado A esses dois Homenageados Por suas carreiras Brilhantes E da dedicação Incansável A justiça E ao conhecimento E eu não posso terminar Sem agradecer Os meus dois amigos Irmãos O André Alencar E o Ed Poázaro Por terem me apresentado A essas duas figuras Agora já tão queridas Para mim Tão respeitadas E dizer Que eu estou emocionada Desde que tocou O hino nacional Porque Nós participamos Né deputada Da última seleção Legislativa Nessa casa Que já foi O nosso congresso Nacional Então É uma honra Estar aqui De novo Nessa casa Nessa tribuna Onde eu já defendi Tantas causas Importantes Para o nosso estado Boa noite a todos Parabéns A todos os homenageados Da noite É isso aí Obrigada querida Antes de Conceder a fala A concessão da fala O próximo orador Eu gostaria de fazer Alguns registros Eu quero primeiro Deixar O meu agradecimento Especial A todos os professores Familiares Dos homenageados Presentes Nesse evento Sejam muito bem vindos E vocês estão Abrilhantando Essa noite Quero registrar Também a presença Da nossa secretária Municipal Da mulher A Joyce Trindade Ela está Ah minha querida Muito obrigada Por prestigiar É sempre uma honra Tê-la Aqui conosco Gostaria de registrar Também a presença Da Subprocuradora Geral da Justiça A excelentíssima Senhora Ed Leide César Também Promotor de Justiça Do Ministério Público A promotora Gabriela Branots O vice-presidente Da OAB Nacional Da Associação Do Momento de Adoção Do Estado Do Rio de Janeiro O meu querido Colega Amigo Companheiro Felipe Fernandes Fizemos curso Junto De pós-graduação Direito à Infância Seja muito bem vindo Querido Também O conselheiro Do Cedim A conselheira Do Cedim A senhora Marília Bolt Também presente A segunda vice-presidente Da Comissão Dos Direitos Da Mulher Da IAB O Instituto dos Advogados Brasileiros Essa casa querida Que eu tenho a honra De ter a medalha Do mérito Da IAB Muito obrigada Débora Martins Pela sua presença O representante Da executiva Do Diretório Do Partido Verde Doutor Eurico Toledo O diretor Jurídico Da Câmara De Vereadores Do Rio de Janeiro O doutor Carlos Afonso Carlos Afonso Leone O comandante Da Ronda Maria da Penha Da Guarda Municipal A comandante A senhora Glória Maria Bastos Também está Conosco A diretora Do TJ A senhora Aline Miller Coordenador Acadêmico Da Fez O Derge A Fundação Escola Superior Da Defensoria Pública O excelentíssimo Senhor Guilherme Santora O coordenador Acadêmico Da UVA O senhor Otto Guilherme Nós nos falamos Até mais cedo Seja muito bem-vindo Ainda temos mais Alguns nomes Para citar Nós iremos citando Ao longo Dessa solenidade Para não se tornar Cansativo Mas iremos citar Todas as presenças Porque todos São muito importantes E relevantes Quero conceder A fala agora Ao doutor Arthur Guerreiro Que é o Nosso excelentíssimo Procurador Chefe da Procuradoria Regional Da República A excelência Pode ficar à vontade Em qualquer uma Presidente dessa Sessão solene Deputada Estadual Tia Ju Excelentíssimo Senhores deputados Estaduais Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro Excelentíssimo Senhor Presidente Do Tribunal Regional Federal Da Segunda Região Embargador Federal Guilherme Calmon Autoridades Familiares Aqui presentes Eu gostaria De iniciar Dando os parabéns A doutora Catarine Jatay Nigardi Ao doutor Sávio Renato Bittencourt A senhora Maria Bárbara Toledo Andrade Silva A presença Aqui E ao meu lado Os meus Queridos Colegas Eu sou Eduardo Manuel Val Professor Cássio Eduardo De Anja Piaçu Para mim É uma honra E uma emoção Estar aqui Nessa noite Tão especial Eu Sou colega De décadas Dos dois Homenageados Aqui Uma vida docente Que eu posso testemunhar Que ambos desempenham Com grande dedicação Com grande afinco Sou um admirador De ambos E me coloco aqui Pia Suvênia Não apenas como Procurador-chefe Da Procuradoria Regional Da República Da Segunda Região Ministério Público Federal Mas também Em nome do Departamento de Direito Penal Da UERJ Do qual O professor Carlos Eduardo De Apeçu É o nosso Grande nome É o nosso Grande líder Pessoas Ao qual Nós temos Um privilégio Especial De compartilhar De ideias Tão importantes E também Doutor O professor Eduardo Manel Valken Também já Tive a honra De Ombrear Em várias Atividades Docentes Acadêmicas Congresso Eventos E com essas Breivíssimas Palavras Só fazer o Registro Do quão Merecido É Esta Homenagem Para todos Os aqui Agraciados Eu Ousaria Dizer Que a Assembleia Legislativa De Janeiro Compre Um Importante Papel No âmbito Da educação Da inclusão Social Do cuidado Especial Com as Nossas Crianças Nossos Adolescentes E Para mim É uma honra Não apenas Pelos Cargos Que eu mencionei Que eu circunstancialmente Ocupo Nós sabemos Que os cargos São sempre transitórios Mas também Para mim Como pessoa Que tanto admira Os homenageados Aqui nesta noite Excelência Muito obrigado Por conceder As palavras E mais uma vez Parabéns Para eles Para As Homenageadas Também E em especial Para os familiares Aqui presentes Muito obrigado Sinésse Registrar mais Algumas Presenças Aqui Excelentíssima Presidente Da Diretoria Jurídica Pedagógica Da Associação Brasileira Do Mercado Imobiliário A senhora Fátima Cristina Santoro Advogado Advogado E conselheiro Jurídico Da CRJ Leonardo Tajaribe Júnior Assessora De Imigração A senhora Clarissa Oliveira Do setor Consular Norte Americano A tabeliã Mariana Láudia Gonçalves Também Temos Conosco Gerente Da Câmara Técnica Edipo Sena Azaro O auditor Fiscal O senhor Eurico Moreira Da Silva Júnior O excelentíssimo Prefeito De Niterói Do período De 2013 A 2020 O senhor Rodrigo Neves Muito obrigado Por sua presença O procurador Geral É O doutor Francisco Soares De Niterói A defensora Pública Helena Morgado Também Está Conosco Também Defensor Público Felipe Lima De Almeida Se caso A gente Deixar De citar Alguma Autoridade Presente Já Sinta-se Contemplado E pode Registrar O homem Para que A gente Possa Estar Aqui É Aclamando O seu nome A sua presença Registrando Que é muito Importante Para nós Bem É chegado O momento Da entrega Das homenagens Nosso primeiro Agraciado Da noite Com o título Benemérito Do estado Do Rio de Janeiro É o nosso Querido Procurador De Justiça Do Ministério Público Do estado O excelentíssimo Senhor Sávio Renato Bittencourt A Bárbara Com a palavra O excelentíssimo Senhor O doutor Sávio Renato Bittencourt Eu dei um beijo Na bochecha dele Porque eu sei Que a Bárbara Permite Queria também Registrar Enquanto o doutor Sávio Assume a tribuna A presença Do meu marido Meu querido Companheiro Leal De todos os momentos O Pedro Obrigada amor Por estar do meu lado Sempre Excelentíssima senhora Deputada Estadual Tia Ju Presidente Dessa sessão Na pessoa De quem Cumprimento Todas as autoridades Presentes Meus companheiros De homenagem Nós temos Breves momentos Aqui para falar E eu quero aproveitar Para agradecer Penhoradamente O amor Que vossa excelência Derrama Em tudo que faz Inclusive nesse momento Que nos homenageando E aguçando A nossa vaidade Na verdade Despeja amor Sobre aqueles Que nós queremos Defender Seja na cátedra Seja nas nossas funções Judicantes Ministeriais Na sociedade civil Organizada No tabelionato E eu não vou citar O nome Dos inúmeros amigos Que todos nós Temos aqui Para não ser injusto Mas eu queria Fundamentalmente Dizer que Alguns anos atrás Lá em Niterói Na praia de São Francisco Eu nasci Eu sou fluminense Não o time O estado Sou fluminense De Niterói Do estado Do Rio de Janeiro Do antigo estado Do Rio de Janeiro Quando nasci Era separado Do estado Da Guanabara E depois A fusão Nos tornou Cariocas E fluminenses Um só povo O povo Que derrama amor E esse amor Que justifica A função De cada um De nós Aqui Nada Nada é maior Do que O nosso desejo Sincero Tia Ju Nosso desejo Sagrado De fazer O bem ao próximo Cada um Na sua especialidade Cada um Na sua vocação Mas todos nós Cada um Com a sua missão institucional Mas todos nós Devotados A fazer A vida Das pessoas Um pouco melhor Eu acho Que o que justifica Nós estarmos Hoje aqui É o nosso interesse E a nossa dedicação Não os nossos méritos Pessoais Mas apenas A nossa vontade A vontade De fazer A vida Dos outros Melhor E a magistratura O ministério Público A cátedra O tabelionato A sociedade civil Organizada O mandado eletivo Nada disso Nenhum Nenhuma dessas funções É maior Do que a nossa vontade De tornar A vida das pessoas Melhor Meu caso concreto As crianças Adolescentes Do nosso estado Que precisam De família Que precisam De afeto Que precisam De amor Quando nós Colocamos As nossas carreiras As nossas funções A nossa Biografia pessoal Acima desse desejo E brigamos Por vaidades Que advêm Desse fato Nós estamos Perdendo A essência Fundamental Humana Que nos faz Acordar Todos os dias Com vontade De trabalhar E com vontade De transformar A sociedade Para que ela Seja melhor Para essas pessoas Sejam para as crianças Sejam para as mulheres Vítimas de violência Sejam para os nossos alunos Nossos jurisdicionados Nós precisamos Reter Essa essência Quando a nossa Atividade Foge A essa essência De tornar A vida Dos outros Melhor E passa a ser Vaidade institucional Nós perdemos O rumo A sua homenagem Nos faz A todos aqui Recuperar O rumo A abandonarmos Qualquer tipo De vaidade Institucional Pessoal Mas a voltarmos Para a nossa Luta diária Para que as pessoas Realmente Tenham uma vida melhor Eu agradeço Muito a sua homenagem Agradeço Enormemente A presença De todos E me disperso Desejando Que todos nós Hoje Saiamos daqui Buscando a nossa Essência Muito obrigado Obrigada Queridíssimo Doutor Sávio Queria dizer Para vocês Que o doutor Sávio Já detém A medalha Tiradentes E Só me coube Homenageá-lo Com o título Só me restou O título Belemérito Que o doutor Sávio Já foi agraciado Com a medalha Tiradentes Pelo nosso Queridíssimo Deputado Estadual A época O Conte Bittencourt Que trabalhou muito Lado a lado Comigo Em prol Da adoção Das crianças E dos adolescentes Do cuidado Das nossas Crianças E adolescentes Dando seguimento Nessa próxima No nosso próximo Agraciada Ou melhor Agraciada Com o diploma Tiana Santosé Um reconhecimento Ao trabalho Desenvolvido Em favor Da adoção De crianças E adolescentes No âmbito Do estado Rio de Janeiro A senhora Maria Bárbara Toledo Andrade Silva A senhora A senhora A senhora Aplausos 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 encontrando tantos amigos da minha cidade de Niterói, onde nasceu o Quintal Diana, mas hoje o Quintal Diana está no estado do Rio de Janeiro todo, em parceria com o Tribunal de Justiça, uma parceria de cooperação técnica, não recebe nada, mas ele atende todas as famílias pretendentes à adoção do estado em parceria com as varas da infância, cumprindo uma determinação do estatuto da criança. E por fim, eu gostaria só de fazer um pequeno registro, nada disso seria possível, todo esse trabalho do Quintal Diana, que esse ano completa 23 anos, se não houvesse a equipe do Quintal Diana, nosso braço forte, que assume de forma aguerrida esse atendimento generoso, voluntário, comprometido. Mas também se não houvesse a minha equipe do cartório do primeiro ofício de justiça de Duque de Caxias, onde eu tenho a melhor equipe do estado, um cartório sério, um cartório dedicado e um cartório amigo, parceiro, que me dá todo o apoio, toda a estrutura para que eu possa também dedicar esse tempo à causa das crianças e dos adolescentes. E eu quero agradecer também a minha associação de notários e registradores do estado do Rio de Janeiro, que tanto tempo prestou um auxílio financeiro para que o Quintal Diana pudesse realizar o seu trabalho. Porque é difícil, as entidades socioassistenciais, elas vivem com o prato na mão, mas elas não desistem, porque o que está no nosso coração é essa vontade que o Sávio falou, de fazer um mundo melhor, mais fraterno e solidário. Muito obrigada. A gente até se emociona, é um tema muito afeto a mim e a gente fica muito tocada. Obrigada, Bárbara, obrigada ao querido doutor Sávio e obrigada a todos os grupos de apoio à adoção, ao cartório de Caxias, por esse trabalho belíssimo que vocês nos ajudam a desenvolver, que é dar um lar, proporcionar um direito fundamental e constitucional das nossas crianças, que é o viver em família e em sociedade. É chegado o momento solene de entrega das medalhas Tiradentes. Convido a excelentíssima deputada da 12ª Legislatura, Adriana Baltazar, autora da homenagem para fazer a entrega da medalha ao professor doutor Carlos Eduardo Adriano Japiaçu. Aplausos 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 lá tantos rostos queridos que eu estou vendo aqui hoje, é uma felicidade imensa, é uma honra receber essa medalha, é uma honra estar no Palácio Tiradentes, aliás, para um professor de direito penal, não podia haver lugar mais adequado, ou seja, essa é uma casa de leis, mas na sua história aqui já houve uma cadeia, aqui era a cadeia velha, a prisão mais importante do Rio Colônia e parte do Império. Para quem trabalha com direito penal, via ao Palácio Tiradentes é pensar, claro, em leis, e uma casa de leis é uma casa que pensa no futuro desse Estado, já se pensou o futuro do país, hoje pensa no futuro desse Estado, mas é também um lugar para pensar em liberdade, é inevitável. Trabalhar com direito penal é trabalhar pensando em liberdade, pensando em segurança, claro, mas pensando em liberdade. De alguma maneira, Tiradentes é, me parece, é o símbolo da utopia da liberdade. Para mim não podia haver, e não há lugar mais adequado, mais indicado. De alguma maneira, vir aqui, estar aqui hoje é, claro, olhar para trás, olhar para trás para a história desse prédio, para a história desse Estado, para a história desse país. É pensar no futuro, que é isso que tem que fazer os legisladores, pensar no que vem por aí. Mas também é, e eu só posso dizer dessa maneira, mas também é, de alguma maneira, receber uma medalha é pensar em trajetória. se eu tenho que pensar em trajetória, eu tenho que pensar em tantas pessoas que passaram, que estão na minha vida. É pensar, já se fez, já se fez. Eu olho para a mesa e vejo amigos que estão queridos, como o desembargador Guilherme Calmon, como Eduardo Val, como Arthur Guilherme Calmon, e posso, assim, se eu começar a citar pessoas, se eu tiver, se eu vou relacionar com amigos, e eu, de alguma maneira, isso também me faz pensar na minha função como professor. O que eu aprendi com o meu professor de direito penal, de quem eu nunca me canso de referir, o professor João Marcelo de Araújo, um saudoso professor da UERJ e membro do Ministério Público do Estado, o que eu aprendi com ele, e ele dizia que aprendeu isso com o professor dele, Roberto Lira, que também foi do Ministério Público do Estado, era que, se eu tiver que simplificar, a principal virtude do professor tem que ser a generosidade. Se estiverem com um professor que não tem discípulos, tenham certeza que estão diante de um mau professor. O professor, de alguma maneira, é aquele que, de alguma maneira, abre portas, abre portas para o conhecimento, mas, em muitos casos, abre portas para a vida. O meu professor fez isso comigo. Eu costumo dizer que o meu professor fez isso comigo, ele acreditou em mim quando nem eu acreditava. Eu gosto de achar, olhando para tantos rostos aqui dentro, que eu devo ter sido generoso ao longo desses anos. Se eu tiver que, portanto, nesse misto de emoções que eu sinto nesse momento, se eu tiver que simplificar, se eu tiver que sintetizar, a gente precisa, olhando para a frente, sobre o que a gente tem que pensar, e eu insisto, a gente precisa sempre pensar, não deixa, a gente sempre precisa pensar, claro, em liberdade, mas a gente precisa pensar também em generosidade. Isso, eu gosto de achar que essa é a síntese do que a gente tem pela frente ou tem que ter pela frente, nesse país, nesse estado, nessa cidade. Muito obrigado, mais uma vez, pela honra e pela oportunidade. Parabéns, Excelência. Eu gostaria aqui de pedir desculpas, o cerimonial acabou não me entregando aqui a ficha e registrar a presença, até convidei ela, ela veio e me saudou, a desembargadora Sueli Lopes Magalhães, que é a nossa vice-presidente do Tribunal de Justiça do nosso estado. Ela não quer ficar aqui comigo, mas seria uma honra tê-la aqui ao lado, desembargadora. Peço desculpas aí, o cerimonial acabou esquecendo de me dar aqui a ficha de registro de Vossa Excelência. Peço mais uma vez que a deputada da 12ª Legislatura, a deputada Adriana Baltazar, possa entregar a medalha Tiradentes, da qual é autora ao professor doutor Eduardo Manuel Val. Obrigada. 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 Com a palavra, o senhor Eduardo Manuel Val. Boa noite a todos e a todas. Quero começar essa noite, que é uma noite de agradecimentos, agradecendo a Vossa Excelência, a deputada estadual Tiaju, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e a deputada estadual também, Adriana Bittencourt, pela oportunidade de receber essa honra que simboliza de alguma forma, no nome de medalha Tiradentes, o espírito de um Brasil independente, de um Brasil que pretende ser justo e de um Brasil que, indubidavelmente, tem um grande futuro. Um futuro que está na gente do Brasil, nas pessoas, nos brasileiros e nas brasileiras. Meu lugar de fala com esse sotaque é, obviamente, o lugar de fala do estrangeiro. Um estrangeiro que tem dois corações nesse estado. Um desse lado da Bahia, no Rio de Janeiro, onde desenvolvi minha carreira universitária através do mestrado e doutorado na PUC do Rio de Janeiro, onde hoje em dia tenho a honra de acompanhar meu querido amigo, professor Carlos Eduardo Jampiaçu, como coordenador adjunto dele na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no nosso programa de Direito em nível de doutorado e mestrado. E também, e falo isso olhando para o nosso ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, também sou professor da Universidade Federal Fluminense, onde ingressei nos quadros através de concurso público, o qual honra muito o Brasil, honra muito a Constituição por permitir que o estrangeiro ocupe um espaço numa instituição do destaque e ilustre da Universidade Federal Fluminense. De alguma forma, não posso esquecer como eu chego ao Brasil. Eu chego ao Brasil que é um país de paixões através de uma grande paixão. Minha paixão está sentada aí, também se chama Adriana, Adriana Susequinte Mendonça. Eu vim atrás dessa mulher para esse Brasil e agradeço todos os dias da minha vida porque ela esteja do meu lado. Tive a sorte também de ser acolhido por meu saudoso sogro, Carlos Susequinte de Mendonça, que me acolheu como um verdadeiro pai. E esse tipo de coisas não se esquecem. Falei que era uma noite de agradecimento e em memória dele também tenho que agradecer a uma pessoa que me recebeu como um verdadeiro pai. Mas tive a sorte também de entrar numa sociedade abertamente solidária, abertamente carinhosa e afetiva. Fiz minha carreira, fiz meu concurso público, atravessei a Bahia de Guanabara, todo dia, nas barcas. E, de alguma forma, com isso, realicei a profecia da minha mãe, que antes de eu nascer, vindo, porque sou filho de imigrantes galegos da Espanha, vindo da Espanha em visita a Buenos Aires, se apaixonou tanto pela cidade do Rio de Janeiro, numa visita muito rápida, porque era uma breve conexão com o Buenos Aires, que perdeu o navio e teve que ser levada por uma pequena lancha, que já não existe mais aquelas pequenas lanchinhas que atravessavam a Bahia, para poder chegar ao navio e poder chegar ao seu destino. E ela profetizou que essa cidade tão maravilhosa e tão bonita, algum dia teria um filho dela morando nela. E eu fiz meu futuro, futuro naquela época, meu presente, aqui nessa cidade e aqui nesse estado. Nesse estado que, como ocupando o lugar de fala do estrangeiro, posso dizer, ainda é a porta de entrada para o Brasil, ainda é a janela que mostra a melhor cara que tem esse país, apesar que ainda não seja a cidade do Rio de Janeiro capital, ainda tem essa dimensão. uma dimensão do imaginário mundial que chega ao mundo do direito com juristas de enorme destaque, como os que temos produzido, e na minha área, na minha área em particular, uma área que recepciona um grande baiano, Teaju, um grande baiano, como Rui Barbosa. Águia da Aia, que desde 1907 fez brilhar as letras jurídicas do direito internacional, pessoal, público brasileiro e internacionalmente. Mas eu também tenho a honra de receber essa medalha, com a Excelência Adriana, Bittencourt e Tia Ju, não como uma honra pessoal, mas também como uma honra aos milhares e milhares de imigrantes que ajudaram a construir esse Brasil. E que às vezes a gente se esquece. A gente vem aqui, às vezes por uma paixão, às vezes por necessidade, fugindo muitos de guerra. Não posso esquecer do Stefan Zweig, o autor de Brasil, o País do Futuro, procurando nesse país acolhedor um novo futuro para eles e para suas famílias. Hoje em dia, o Brasil continua sendo acolhedor e receptor de milhares de imigrantes, pessoas que procuram paz, pessoas que procuram um destino para eles e para suas famílias. Senhores, essa homenagem que recebo hoje, esse diploma, esta medalha que levarei com orgulho o resto da minha vida, no meu peito, eu a recebo como homenagem pessoal, mas também como homenagem a todos esses estrangeiros que fizeram sua vida no Brasil, que deram filhos, netos e bisnetos a esse Brasil. E todos nós queremos ver o Brasil no lugar de honra que ele merece. E a educação é o caminho para isso. Viva a educação do Brasil, viva a educação brasileira, viva o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Parabéns. Eu gostaria de convidar a desembargadora Sueli. Sei que V. Exª quer ficar aí quietinha, mas não dá para ficar. Porque nós iremos fazer agora a entrega da medalha à doutora Caterine. E eu gostaria muito que a senhora pudesse estar conosco aqui fazendo a entrega à juíza Caterine da medalha Tiradentes em reconhecimento ao inestimável trabalho realizado em defesa dos direitos das mulheres e contra a violência de gênero. Por gentileza, desembargadora Sueli e a nossa querida juíza. Pode se dirigir aqui. Obrigada. 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 Com a palavra, a homenageada, a nossa querida juíza doutora Caterine. Boa noite a todas e todos. Saúdo a mesa na pessoa da deputada estadual, Tia Ju, que preside os trabalhos. E parabenizo também os demais agraciados da noite. Parabéns. É com muito orgulho que eu estou aqui hoje para receber a medalha Tiradentes, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em prol do enfrentamento da violência contra a mulher. Mas eu quero deixar claro que, antes de tudo, essa medalha não é minha. Ela é de todas nós, integrantes da rede, que lutamos incansavelmente para enfrentar a violência contra a mulher em tempos de pandemia. A medalha da desembargadora Sueli Magalhães, a medalha da juíza Adriana Ramos, da Jaqueline Viana, da Ellen de Freitas, da Renata Medina, da Juliana Cardoso, Camila Guerin e de toda a equipe da Coen e também de pessoas integrantes de outras instituições. A medalha é da Maria Matilde, é da Flávia Nascimento, das delegadas Sandra Ornelas, Cristiana Bento, da Tenente Coronel Cláudia Moraes, da nossa líder Glória, que está aqui presente, da Rosângela Pereira e da Cristina Fernandes. A medalha também é da Joyce Trindade, que chegou depois, mas agregou muito bem ao nosso grupo. Ela é da Marília Bolt e de todas essas pessoas que estão nessa nossa rede de enfrentamento. Eu quero destacar a importância da desembargadora Sueli, que foi a nossa coordenadora da Coen na época. A desembargadora Sueli nos apoiou incondicionalmente e abriu caminhos para a construção de políticas públicas que efetivamente salvaram muitas vidas. Sem ela, não teríamos conseguido chegar tão longe. Quero agradecer também a deputada estadual Tiaju, que não apenas concedeu essa medalha, mas também foi uma parceira fundamental na nossa luta contra a violência doméstica. Quero fazer uma homenagem especial aos meus queridos filhos, Vicente, Marco, Antônio, ao Nilson, meu marido e às outras pessoas tão queridas da minha família. Meu filho Antônio falou uma coisa muito interessante durante a pandemia. Nós nos reuníamos toda semana, às vezes todos os dias. E Antônio falou assim para mim. Mãe, já sei por que você gosta do seu trabalho. É que você fica até tarde conversando com as suas amigas, né? Na época ele tinha 12, está com 15. E eu falei, é isso mesmo, meu filho. Eu adoro esse trabalho. É muito bom a gente estar com as pessoas que a gente gosta, com os mesmos ideais, para juntas construirmos um mundo melhor. A violência contra a mulher, ela é um problema que afeta toda a sociedade. É uma forma muito perversa de violência. A maior parte dos casos ocorre dentro de casa e é perpetrada por maridos, namorados, padrais, dos avós. Ou seja, pelas pessoas em quem a vítima confia e tem uma relação de afeto. Muitas vezes as mulheres e meninas nem percebem que estão sendo vítimas de violência. Pois a sociedade normaliza o ciúme, o controle, a objetificação da mulher, piadas sexistas e diversos comportamentos abusivos. Por outro lado, quando as mulheres querem ter seus direitos respeitados, são taxadas de malucas, descompensadas e interesseiras. Esse fenômeno é cultural e está enraizado na nossa sociedade e introjetado nas nossas cabeças. Mas a consequência dessa desigualdade de poder está em todos os dias nas manchetes dos jornais. São estupros, feminicídios, abusos e violentas das mais variadas formas. São mulheres, como minha colega, Gavir Vianne Amaral, que foi esfaqueada na frente das filhas em plena noite de Natal. A situação é tão assustadora que só no final de semana passado foram três vítimas em apenas 24 horas. Ana Beatriz Nogueira, Aline da Silva Oliveira e Zenaide Mendes Pereira. 495 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil em 2022. De acordo com o dossiê Mulher do Instituto de Segurança Pública, o nosso Estado registrou 110 feminicídios no ano passado. Número recorde, desde que o feminicídio foi tipificado. É importante frisar que na maioria dos casos, as vítimas nunca tinham procurado a justiça. Elas sentem vergonha, elas sentem medo, medo de que não acreditem nelas, de que o agressor se vingue, de reviver a experiência, de perder o emprego, de serem culpabilizadas e julgadas ou até mesmo de sofrer violência institucional. Os crimes contra mulheres são tratados como um problema entre aquele homem e aquela mulher e não como um problema de toda a sociedade e de todas as instituições. Embora tenhamos observado avanços notáveis nos últimos anos, ainda há barreiras que impedem o acesso das mulheres às instituições de segurança e à justiça. E durante a pandemia, essa situação ainda ficou agravada e as desigualdades entre homens e mulheres ficaram mais evidentes. Os estudos revelam que durante essa pandemia as mulheres foram mais afetadas que os homens. Muitas enfrentaram uma rotina exaustiva de tarefas domésticas, cuidados com idosos, crianças e pessoas com deficiência e ainda um trabalho remoto. Outras tiveram que se expor para trabalhar fora de casa e garantir a sobrevivência de suas famílias. E ainda aquelas que ficaram mais vulneráveis diante da violência dentro de suas próprias casas, com seus agressores com quem passaram a conviver 24 horas por dia. Verificando esses obstáculos, formamos uma grande força-tarefa para enfrentar a violência. E fortalecemos o trabalho da rede. Essa rede, ela parece abstrata, mas ela é muito real. É a nossa rede de enfrentamento da violência contra a mulher. É a ação articulada entre as instituições governamentais, não governamentais e a comunidade, visando o desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção e políticas que garantam empoderamento das mulheres e dos seus direitos humanos. E aí nós temos diversos serviços maravilhosos que trazem muita mais segurança para as mulheres. Eu ia citar, mas eu sei que pelo adiantado da hora, eu sou a última que ia falar, Tia Ju, e eu sei que está todo mundo muito cansado. Mas nós temos diversas instituições tão importantes e com pessoas tão valorosas que eu quero apenas citar que durante essa pandemia a Tia Ju estava lá. Na época ela era secretária de assistência social e tinha Simone Costa como subsecretária de mulheres e participamos de uma reunião da campanha do Sinal Vermelho. E nesse dia a Tia Ju abriu muitas portas para a gente, viu o nosso trabalho desesperado na campanha do Sinal Vermelho e começamos então as tratativas da nossa Ronda Maria da Penha, que é o trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro e que tem a Líder Glória à frente desse trabalho, Líder Glória maravilhosa. Eu hoje sou madrinha dessa Ronda, sabe, Tia Ju? E eu me sinto muito orgulhosa de ter participado da formação e da implementação dessa política pública que salvou muitas vidas. Nós sabemos que a Lei Maria da Penha é uma grande conquista. Não que as mulheres não sofressem violência antes da Lei Maria da Penha, sofriam muito, mas todo mundo ignorava essas violências e a Lei Maria da Penha, ela repetiu, olha, bater no rosto é violência, xingar é violência. Ela precisou repetir e escrever ali para as pessoas terem uma consciência melhor. Trouxe medidas protetivas que foram um grande avanço e trouxe também essa obrigação de todas as instituições trabalharem juntas, de forma articulada, conversarem entre si para prevenir a violência contra a mulher. Eu vou encerrar o meu agradecimento com uma reflexão de uma escritora nigeriana, a Shimamanda Ashid, que numa palestra que fala Todos devemos ser feministas, ela diz que nós ensinamos às moças que elas podem ter ambição, mas não muita, que podem ser bem-sucedidas, mas não muito. Ou serão uma ameaça para os homens e provoca. Devemos sonhar e planejar um mundo diferente e mais justo, com homens e mulheres que entendam as desigualdades estruturais da sociedade e que queiram consertá-la e tornar o mundo melhor. Muito obrigada. Obrigada, doutora Kathleen. Obrigada pelas citações, pelas referências. Estivemos ali como secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do município num momento mais crítico da humanidade, que é quando a gente acabou de assumir. Em janeiro nós assumimos e em março a pandemia da Covid-19 assolou o mundo. Então foi muito desafiador, mas a gente conseguiu ali fazer algumas entregas importantes e significativas. Uma delas foi o trabalho junto com a Vossa Excelência e a entrega da Ronda Maria da Penha para o município do Rio de Janeiro e a Joyce veio, assumiu logo em seguida a Secretaria de Mulheres fazendo um trabalho belíssimo. Parabéns, Joyce, essa jovem mulher que veio trazer toda a diferença e agregar conosco. Muito obrigada. Nós já estamos caminhando para o fim, mas antes eu queria quebrar o protocolo um pouquinho. Sei que é como deixou claro aqui a doutora Kathleen, que está emocionada, mas tem que estar. Todos estão emocionados com homenagem como essa. Mas franquear para uma breve saudação a nossa desembargadora Sueli, é uma mulher, é a vice-presidente do nosso Tribunal de Justiça e eu não posso deixar de franquear a palavra também a Vossa Excelência para fazer a salvação para os homenageados e logo em seguida também ao nosso queridíssimo desembargador federal, o excelentíssimo senhor Guilherme Calmon também para fazer a sua saudação. desembargadora Sueli, quando pede para deixar quietinha, eu nunca deixo. Fiz mal porque me apresentei, mas fiz bem porque queria que a Katerine soubesse que eu estava presente prestigiando essa homenagem muito justa, muito merecida e que eu me sinto muito orgulhosa de vê-la receber. Eu quero cumprimentar a todos e todas, em especial a dona da casa, essa mulher incansável, maravilhosa, que sim, nos ajudou muito na coordenadoria da violência doméstica porque ela empreendia muitas atitudes que nos facilitavam empreender. E eu acho que é dessa junção, é dessa união entre as mulheres e os homens que nasce um grande feito. foi esse o feito que nós tivemos e à frente dele a nossa Katerine, de tentar coibir o máximo possível que as mulheres fossem vítimas em um momento tão difícil como foi a pandemia. Não sei se conseguimos tudo, conseguimos alguma coisa, se alguma coisa já me enche de orgulho, porque é alguma coisa e a gente pôde empreender. Quero cumprimentar todos e todas as mulheres que aqui receberam essa medalha tão merecida, porque se foram lembrados, é porque são muito especiais. O Tribunal de Justiça tem a honra de ter em seus quadros mulheres como a Katerine Kitsos e outras tantas que aqui foram lembradas por ela, que fazem parte da coordenadoria e também dos juízos, dos juizados de violência doméstica e dizer à nossa deputada que é uma grande honra estar aqui presente, representando o tribunal e dirigindo, a Vossa Excelência, as palavras que estou dirigindo, porque sei do seu valor, sei o quanto a senhora luta pela igualdade de gênero e é essa que nós queremos alcançar por todos sermos um. Muito obrigada a todos, parabéns a todos e todas. É emblemático, não dá para deixar passar qualquer mulher que esteja sentada numa cadeira como a de Vossa Excelência. A gente não pode deixar passar despercebida, não é, Joyce? Ao nosso queridíssimo desembargador, o excelentíssimo doutor Guilherme Calmon. Muito obrigado. Muito obrigado, deputada Tia Ju. Na pessoa de quem gostaria de cumprimentar todos os deputados e deputadas estaduais do Rio de Janeiro. Também saudar rapidamente aqui a desembargadora Sueli, que representa o Tribunal de Justiça e na pessoa da desembargadora Sueli, todos os magistrados e magistradas também do Estado do Rio de Janeiro. Como também os desembargadores e juízes federais que atuam aqui no Rio de Janeiro e que obviamente também podem tratar de questões que foram aqui colocadas. Eu queria fazer uma saudação muito especial aos homenageados dessa sessão solene. doutora Caterine Jatayi, doutor Eduardo Manuel Val, professor Eduardo Manuel Val, professor doutor Carlos Eduardo Adriano de Apiaçu, doutor Sávio Renato Bittencourt e doutora Maria Bárbara Toledo Andrade Silva. São, na realidade, pessoas que não só estão sendo hoje homenageadas numa sessão memorável que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro realiza, porque, na realidade, como foi dito por cada um dos cinco nas suas falas, cada um tem uma contribuição e continua tendo uma contribuição muito importante em vários setores da nossa vida social, da nossa vida como sociedade e como Estado. Portanto, a importância que nós temos no âmbito do direito penal, professor Japiaçu, direito internacional, professor Eduardo Val, no direito da criança e do adolescente, doutor Sávio e também a doutora Maria Bárbara e também na questão dos direitos da mulher, a doutora Caterine Jatayi. Na realidade, eu, como não apenas magistrado, mas ao mesmo tempo e aqui principalmente como amigo de dois dos homenageados da noite, tenho a grande alegria de poder não só acompanhar essa justa e merecida homenagem aos cinco, mas especialmente homenagem a todos aqueles que, ainda que não visíveis, são beneficiados e promovidos nos seus interesses, nos seus direitos pela atuação dos cinco. Então, eu fico muito gratificado por estar presenciando, por estar aqui hoje acompanhando essa justa homenagem que a Assembleia Legislativa presta aos cinco, mas que, na realidade, é uma homenagem às mulheres, é uma homenagem às crianças e adolescentes, é uma homenagem à liberdade, como foi bem ressaltado, é uma homenagem a todos aqueles que envolvem e que estão relacionados à proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Eu queria, então, deixar esse registro, deputada, para mostrar que nós temos, sim, luz no final do túnel, porque é a atuação de cada um deles e a atuação de todos eles que faz com que nós consigamos ter a diferença na vida das pessoas e a diferença que faz todo sentido naquilo que o direito e a justiça realmente são vocacionados a realizar. Então, cumprimento a Assembleia Legislativa do Estado e, na pessoa da deputada Tia Ju, gostaria, então, de deixar esse registro aqui na condição até de desembargadora, mas, principalmente, de cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Acho que essa é a mensagem que todo cidadão gostaria de passar nessa noite de reconhecimento dos cinco e, ao mesmo tempo, de todos aqueles que estão por eles representados nessa noite. Então, agradeço e cumprimento a Vossa Excelência por essa justa homenagem prestada pela Assembleia ao cinco. Muito obrigado. Muito obrigada, Excelência. Antes de encerrar esta sessão, eu gostaria de informar a todos que as visitas guiadas do Palácio Tiradentes estão de volta para realizar essa visita tão maravilhosa que eu já fiz algumas vezes. Todas as celebridades, as visitas de parlamentares de outros países e de outros estados que eu trago a esta casa, eu sempre acompanho e solicito a visita guiada, que é muito especial. Eu faço convite a todos aqui presentes para fazer esta visita guiada e conhecer a história nos detalhes deste palácio tão emblemático para nós. Basta acessar o site da LERJ e agendar esta visita guiada. Gostaria de agradecer a presença de todos e fazer um registro aqui do mandato do deputado Daniel Liberon, através do seu assessor jurídico, o Telson Pires, também, que está conosco. E agradecer a todos os profissionais que contribuíram para este evento estar acontecendo e acontecer. O Departamento de Cultura, o Diogo, que é o institucional internacional aqui em nossa casa, também estava aqui presente, já não o vejo, mas deve estar aqui nos bastidores. A TV ALERJ, o cerimonial que sempre acompanha e nos auxilia a realização dos eventos, a comunicação social, ao pessoal da segurança, Departamento Médico, Departamento de Som, aos meus assessores e assessoras e a todos e todas, mais uma vez, que estiveram presentes nessa solenidade. Desejando a todos uma excelente noite, convidando a desembargadora Sueli, mais uma vez, e a deputada Adriana Baltazar, para estar, o deputado Vitor Hugo também, que está presente aqui, para fazermos uma foto final aqui na mesa com os homenageados. e declarando encerrada essa sessão solene de entrega de medalhas, tiradentes e título benemérito. Tenham todos uma ótima noite. Aplausos 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 Aplausos